Doado ao município há cerca de dois anos, o Hospital Municipal São João Bosco receberá o seu maior investimento estrutural. A unidade receberá uma grande reforma que vai transformar a atual estrutura em um moderno complexo de saúde. A reforma e ampliação promete ser uma das melhores de médio porte do interior do Estado. Sim, Ronan, é com muito prazer, muita alegria, muita gratidão a Deus que estamos hoje aí para assinar a ordem de serviço do início da obra do Hospital Municipal São João Bosco. Esse hospital hoje que tem cerca de 750 metros quadrados e após a reforma vai para 1.500 e poucos metros quadrados. Então dobrando aí o seu tamanho. Com muita alegria que quero aqui agradecer a imensa parceria do governador Mauro Mendes, do deputado federal Juarez Costa, do deputado Max Russo, que foram eles que destinou esse recurso de 3 milhões de reais para a gente estar fazendo essa grande obra para a população de Torichorel. Mas não só para a população de Torichorel, Ronan. Hoje esse hospital tem aí atendido mais de 10 municípios do Estado. Ficamos aí em terceiro lugar na primeira etapa do MT Cirurgia, recebendo aí mais de 400 mil reais em cirurgias. Então isso aí mostra que nós estamos no caminho certo. Uma obra muito importante. Acho que desde quando nós assumimos nós já fizemos várias obras em Torichorel. Mas eu tenho certeza, sem medo de errar, que essa é a mais importante. Porque está ampliando esse hospital, está trazendo os equipamentos novos, invertindo na saúde, é cuidar do povo de Torichorel. Então o intuito nosso é esse, é cuidar do povo de Torichorel. E com certeza vai ser um hospital bonito, um hospital acolhedor. É onde a pessoa que está precisando de atendimento tem que se sentir bem, é no hospital. E o município de Torichorel está fazendo história. Com certeza vai fazer muito mais. Então assim, não é só o hospital que a gente está priorizando. Na verdade a gente prioriza a saúde como um todo. O hospital é a cereja do bolo, claro. O hospital aí foi invertido hoje. Se a gente for colocar na ponta da caneta, mais de 6 milhões em tudo. Em pessoal, em equipamento, medicação. A gente melhorou o salário de todos os funcionários. Então para nós é muito gratificante, não resta dúvida. Hoje nosso hospital tem 750 metros, ele vai para 1.500 metros quadrados. A gente até preocupa, né? A gente vai precisar de aumentar nosso corpo clínico, nossos funcionários, pessoal de limpeza, tudo. Isso não deixa de gerar também uma economia para o município, que gera mais emprego. Então para nós é muito gratificante. A gente está muito feliz mesmo. Na verdade não tem nem palavra para descrever esse momento para nós. Eu fico muito feliz porque este hospital foi único, exclusivamente, para o bem da população. E foram católicos da Alemanha que me mandaram o dinheiro para fazer este hospital. E fico muito feliz que agora a Prefeitura, a Secretaria de Saúde, dá tanta atenção a este hospital, né? Realmente eu não poderia desenvolver tanto, mas a Prefeitura tem mais condições. E fico muito feliz que agora, vamos dizer, vai mais para frente ainda, né? Obrigado.